Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Gama, professor de canto coral da Fábrica de Cultura do Itaem Paulista, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como cantar esse arranjo do Roberto Anzai, da música Sil da Terra, do Milton Nascimento. Esse é um arranjo a quatro vozes, então ele tem soprano, contralto, tenor e baixos. Então eu vou passar esse arranjo de acordo com a especificação, com a característica do nosso coral lá da Fábrica de Cultura do Itaem. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o arranjo, tá bom? Vamos lá. Esse é um arranjo a quatro vozes, como vocês podem ver aí na tela, e tem algumas características que a gente, sempre que pegar um arranjo, é importante a gente observar. Vejam que no começo aqui, no primeiro sistema de pauta, ele só apresenta uma pauta, né? Que nessa parte, nesse começo da pauta, vamos cantar todos juntos em uníssono. Então, isso é muito legal, é a parte fácil, né? Então, todo mundo cantando aqui bem suave, né? Claro, já vamos deixar isso bem resolvido aqui entre a gente. Então aqui a gente vai cantar suave, na segunda frase, ele abre para as quatro vozes, né? E aí, aqui um pouquinho mais para baixo, ele tem uma casa 1, uma barra de retorno, bem aqui, ó. Tem essa barra de retorno. Então, se aqui a gente tem essa barra de final de repetição, ela tem uma barra de início de repetição também, que já está aqui, ó. Então, chegou aqui, ó, casa 1, volta para cá, vai aqui para o passo 9, e aí na segunda vez que a gente cantar, a gente pula direto para casa 2 e finaliza a música. Porém, tem dois detalhes bem importantes. Isso aqui é muito comum acontecer em arranjo, assim, de coral. Aqui eu tenho a primeira frase, segunda frase e terceira frase. Então, na terceira frase, a gente vai cantar a letra 3 aqui, né? Então, a primeira vez já está aqui. Debolhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo, fojar no trigo, milagre do pão, e se fartar de pão. Esse é para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lamba usar de mel. Última frase vai ser, apagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra profice estação, e fecundar o chão. Então, e assim acaba a música. Porém, é dentro dessa rítmica que já está estabelecida aqui nessa composição do Milton Nascimento. Dito isso, agora vamos para a parte prática. Lembrando, pessoal, que cada música, sempre que a gente for começar a cantar a música, tem um vídeo aqui anterior, eu falando sobre os cuidados que a gente tem que ter. Então, sempre que a gente for cantar, a gente tem que sempre alongar, fazer o trabalho de apoio, de respiração, aí a gente faz o nosso aquecimento vocal, e aí entramos no repertório. Porém, essa música, ela está bem interessante, ela está sempre, ela está bem, ela foi composta aqui, esse arranjo foi feito, pensando na tessitura do coral. Então, para cada qualidade, para cada naipe, ela está dentro de uma tessitura tranquila ali, está dentro da tessitura de cada voz, então ela não tem mirabolâncias não, então fiquem tranquilos, tá bom? Vamos lá. Então, a rítmica, ela é sempre essa. Eu vou cantar ela aqui. Primeiro, é muito importante a gente se apropriar da rítmica, e aí a gente entra com a melodia junto, expandindo esse negócio todo, tá bom? Então, eu vou cantar a rítmica sem melodia. Então vai ficar... Debulhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo, Forjar no trigo o milagre do pão, e se fartar de pão. Então, mais uma vez. Debulhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo, Forjar do trigo o milagre do pão, e se fartar de pão. Legal. A única diferença que vai ter aqui, nessa parte, é quando a gente canta a segunda letra, E aí tem um negocinho diferente pra meso e tenor. Vou cantar pra vocês. Então vai ficar... Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, Se lambuzar de mel, afagar a terra, conhecer os desejos da terra, Se o da terra profisse estação, e fecundar o chão. E aí só tem aquele detalhe. Essa frasezinha aqui diferente, que faz o tenor aqui, e as mesos, Já vou passar com vocês, tá bom? Então só isso que tem de diferente na música. Legal? Agora é muito importante a gente entender a afinação dessa música. Uma dica muito importante, que é legal a gente observar sempre que a gente pega um arranjo desse, É a gente olhar as notas que estão na partitura. Então já vou dar essa dica aqui. Veja. Essa nota aqui, a primeira nota aqui dos... Que a gente canta o uníssono, é um Lá. Então a música, ela tá... As notas aqui desse começo, é isso. Lá, 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 si, do, si. Então é um Lá. Lá... Que tá aqui, ó. No segundo espaço da partitura. Quando entram todas as vozes, Basicamente, todo mundo começa com essa mesma nota. Olha só. Aí já facilita a nossa vida. Aqui, ó. Soprando o canto, né? Que é a segunda frase. Descer para a cana. Meso tá cantando. Descer para a cana. Tenor. Descer para a cana. Baixos. Descer para a cana. Então isso já facilita a nossa vida. Então esse Lá... É muito importante a gente afinar. Meso e soprano, como tá cantando isso, Nesse Lá, nessa altura, o Lá 4 aqui. A gente já vai pensar Em como sentir a vibração dessa nota no corpo. Então... Você tem dificuldade de chegar nessa nota? Porque às vezes a gente tem um hábito De falar muito com a voz do peito, né? Aquela voz mais pesada. E quando eu digo voz de peito, Lembre-se que é só um ponto de referência de vibração. A voz não tá no peito, Depois ela sobe pra cá e depois... Não, não é isso. É tudo ponto de vibração. A fonte sonora tá paradinha aqui no mesmo lugar. Aí conforme a gente vai mudando essas frequências, A gente sente esses pontos de ressonância aí. Então, dito isso, Esse Lá... Se não, o cançô tá... Eu gosto de fazer exercício, sugiro sempre fazer um boca que usa... Faz essa nota e vai ouvindo a nota E vai fazendo glissando, percorrendo por ela Até a gente achar ela... Até pegar por baixo e chegar nela É super válida, é muito legal Pega a do mais grave lá Até chegar na nota Isso ajuda muito Isso ajuda demais Então, mezzo e soprano cantam a mesmíssima nota Então, isso é muito legal Tenor diz a mesma coisa Faz o... Pega por baixo Quem conseguir dos meninos Não, vocês não cantam isso Mas isso é pra quem tem voz grave Não, a gente faz ele... A gente faz uma adaptação aqui Faz uma oitava acima Não tem problema Tá bom? O grande negócio aqui É a gente fazer música E se divertir fazendo música aqui Tá bom? Agora, vamos lá pra música Então, eu tenho aqui A frase das meninas Debolhar o... Essa frase Vamos lá pra essa frase Que todo mundo vai cantar o nisso Eu vou cantar na oitava das meninas Então, vai ficar... Vou começar aqui, né Debolhar o trigo Homens Debolhar o trigo Agora, eu vou cantar na voz das meninas Debolhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Fojar no trigo Milagre do pão E se infarta de pão Cantar uma vez na altura dos homens Debolhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Fojar no trigo Fojar no trigo Milagre do pão E se infarta de pão Aí, essa última nota Faustenido Lembra, tá lá na partitura Todo mundo cantando Se infarta de pão Todo mundo na mesma nota Aí, continua a soprano Descer para a cana Recolher a garapa A garapa da cana Roubar da cana A doçura do mel Se lamos a de mel Tá pronto É igualzinho a primeira frase soprano Meso, aí que muda um pouquinho Muda uma coisinha ali Rítmica a mesma Muda pro final Uma coisa interessante nessa música É que Na maior parte do tempo aqui Tenor Canta uma oitava abaixo de soprano Da mesma forma que baixo Canta uma oitava abaixo de meso É um arranjo que todo mundo se ajuda aqui Aí, vou tocar tenor agora E aí, tenor tem só uma mudancinha Uma diferencinha ali no final Vai ficar assim, ó Descer para a cana Recolher a garapa da cana Roubar da cana A doçura do mel Sem lambuzas de mel Aí, tem esse detalhe Os tenores vão fazer uma pré-modulaçãozinha Que vai ser isso, né? Se lambuzas de mel Aí, tenores vai ter uma mudancinha Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra profite estação E fecunda do chão Então, tem essa terceira parte Pra tenor encarde um pouco Porém, tem aquela mudancinha E vai tenor Meso vai mudar também um pouquinho o final Vai ficar assim Descer para a cana Recolher a garapa da cana Roubar da cana A dançura do mel Sem lambuzas de mel Aí, vai ter um saltinho interessante Porém, pra meso vai ficar mais tranquilo essa parte Se lambuzas de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Sem o da terra Eu fiz tensão E o ferunda do chão Vai estar nesse caminho E baixo vai ser Lembra, uma oitava abaixo Apagar a cana Apagar a cana Conhecer a garapa Apagar a cana Roubar da cana Doçura do mel Se lambuzas de mel E aí, o final Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Sem o da terra Profissa estação E fecunda do chão Certo, galera? Então, é basicamente isso Vamos estudar a música Tá aqui Eu vou mandar o kitzinho de áudio Vou mandar a partitura Vai estar aqui um linkzinho Pra baixar ela Quem não tiver Mas já tá lá no nosso grupo Lá do WhatsApp Pra quem tá no WhatsApp Da Fábrica de Cultura Da Turma de Canto Coral É isso Espero que vocês tenham curtido Essa nossa aula E nos vemos Na próxima aula Estude bastante Não esqueça de curtir o vídeo Compartilhar mesmo Pra galera E comentar A gente vai respondendo Nos comentários aqui Tá bom? Então Nos vemos na próxima aula E até o próximo vídeo Tá na doçura do mel Silambusa de mel Tchau 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 Tchau